Olha, dia de celebração na igreja que faz homenagens a Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Nossa equipe foi a uma paróquia em São Paulo que acolheu o relicário de Teresinha e conta a história da Santa Francesa que faleceu aos 24 anos e atrai milhares de devotos pelo mundo todo. Danilo conheceu Santa Teresinha após uma promessa feita por sua esposa Renata e ficou devoto. Ela fez uma novena para Santa Teresinha e normalmente Santa Teresinha dá uma rosa, só que daí ela foi mais ousada, ela pediu um buquê para Santa Teresinha com rosas vermelhas e eu sem saber, no dia 8 de março de 2006, mandei o buquê do jeito que ela falou e aí foi a confirmação que nós casaríamos na igreja de Santa Teresinha. Teresinha nasceu em 1873 na França. A fé católica conduziu sua família. Era a mais nova das filhas de Zélia e Luiz Martin, que viveram em santidade e são canonizados. As quatro irmãs de Teresinha tornaram-se freiras. Aos 15 anos, a menina de Lisier entrou para o Carmelo. Ali, construiu um caminho de fé e santidade. Vítima de tuberculose, faleceu aos 24 anos e foi canonizada em 1925. E sempre se viu amparada pela graça e dá esse testemunho para nós, né? Dessa confiança em Deus, esse abandono, atenção às pequenas coisas. Esta é a via de Santa Teresinha, né? Neste 1º de outubro, a paróquia dedicada à Santa, no centro de São Paulo, recebe as relíquias de Teresinha em peregrinação pelo Brasil. Para os fiéis, fica a alegria de estar perto de parte dos restos mortais da padroeira das missões. Foi muito bonito, foi muito legal, amei. Como eu sou dos Estados Unidos, ela é a santa que eu escolhi depois da catequese. Ali está a parte da perna e do pé, para dizer, é a missionária que segue anunciando Jesus. As relíquias da jovem doutora da igreja passarão por outras localidades e retornarão para a paróquia dedicada a ela, no bairro de Higienópolis, entre os dias 13 e 20 de outubro. Maristela enfrentou o câncer algumas vezes e sempre sentiu a intercessão de Santa Teresinha. Com o diagnóstico de um novo tumor, a chegada das relíquias se tornara um sinal da presença da Santa de Lisier nesta nova batalha. Eu tenho que fazer uma nova cirurgia, mas a grande graça de Santa Teresinha para mim, nesse tempo, com a relíquia dela, é me dar a paz. É isso que eu tenho pedido nesse tempo com a relíquia. Ter a paz e a confiança em Deus. Aplausos